Reflexões Imobiliárias com Alain Cardoso E a notícia da semana é a desburocratização dos financiamentos imobiliários. Um dos grandes gargalos do processo de compra e venda é o uso do financiamento, que toma tempo e desprende desgastes quase sempre. Durante a pandemia, bancos tiveram que se realinhar digitalmente e até o final de 2023 existe a possibilidade de amplamente se contratar financiamentos 100% de forma online, que deve reduzir a média de 90 dias para até 10 dias, tendo em vista a integração bancária junto às instituições públicas que compõem o financiamento. Hoje, alguns bancos já estão trabalhando dessa forma e tendo muito êxito. Mais uma ótima notícia para quem é do nosso mercado. Você ouviu Reflexões Imobiliárias com Alain Cardoso. Alain Cardoso